Um asteroide maior do que o corcovado no Rio de Janeiro se aproxima da Terra. Não precisa se assustar, felizmente esse não vai colidir com o nosso planeta. Não é um asteroide de filme e a aproximação máxima acontece amanhã. Estamos falando do 7842. É assim que esse asteroide é conhecido no meio científico. Essa pedra gigante tem um quilômetro de diâmetro e estará a dois milhões de quilômetros do nosso planeta. Ficou aliviado? Os visitantes do planetário no Parque do Ibirapuera em São Paulo também ficaram ao saber que o asteroide está relativamente longe de nós. Eu acho que conforme ele vai se aproximando, como está longe, ele vai queimando. E quando chega na Terra não vai ter o mesmo impacto de quando está lá. Outros asteroides que já passaram próximos e não aconteceu nada, né? Então não tem por que eu me alarmar agora sem ter mais informações. E você, Pedro? Você está aliviado, Pedro? Está aliviado? Um pouquinho. Um pouquinho, né, Pedro? Apesar da distância, o 7842 mexeu com a comunidade científica. Mas o que são esses asteroides que cientistas do mundo inteiro se debruçam para estudar por nós? Em suma, eles são pequenos corpos que não ganharam tamanho suficiente para ter um formato esférico. Eventualmente, esses corpos podem sim atingir a Terra e podem até asteroides grandes de tamanhos realmente preocupantes. Mas é que a chance disso acontecer é muito pequena. Para ver o 7842 e outros objetos espaciais, João usa esse supertelescópio. Só a lente pesa 30 quilos, mas dá capacidade de até a décima grandeza. Nossa visão permite apenas visualização até a cesta. Outro apaixonado pelo espaço é o Carlos Henrique, que nas horas vagas é um astrônomo de mão cheia. Hoje, aos 44 anos, ele tem um observatório particular com tudo de mais moderno. Telescópio de 10 polegadas, câmeras frias e computadores. O trabalho amador já rendeu alguns resultados. Carlos é um dos poucos no mundo a observar a explosão de uma estrela a bilhões de quilômetros da Terra. Evento conhecido como supernova. De manhã, eu consultei os arquivos do observatório e tinha identificado uma explosão, uma possível explosão de uma estrela. Quer dizer, onde não havia uma estrela, aparecia um grande clarão e ela permaneceu durante alguns dias. E outros observadores também acompanhavam. De acordo com cientistas, existem 10 mil asteroides catalogados no nosso sistema solar. Mas alguns deles estão em rotas tão próximas da Terra que precisam ser monitorados permanentemente, como o 7842. Por causa dessa ameaça constante, a NASA lançou em novembro do ano passado a missão DART. Neste momento, uma espaçonave está a caminho de um asteroide a 11 milhões de quilômetros da Terra. O objetivo é explodir a Lua desse asteroide e mudar a rota dele. Os dados dessa missão serão usados em situações de emergência no futuro. Se a NASA tem uma missão para destruir asteroides, aqui no Brasil nós temos uma caçadora deles. Estudante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Verena Pácula foi premiada pela descoberta de 25 asteroides para a NASA. Eu estava quarentenada com o mundo inteiro. Estava fechada lá em casa, estudando para o vestibular. E eu alternava entre estudar para o vestibular, caçar asteroides. Era um equilíbrio. Com base nos relatórios da jovem estudante, a agência americana confirmou a descoberta das rochas. Agora, Verena quer se tornar médica e se especializar em medicina espacial. Quem sabe eu não viro uma astronauta que faz pesquisa com cérebros em gravidade zero, né? Sem nenhuma modéstia, a estudante quer voar longe. E se habilita a ser a primeira brasileira a ganhar o Prêmio Nobel de Ciência num futuro bem próximo. Música Música